Nós fizemos um planejamento aqui dentro do gabinete. Os nossos assessores ficaram todos trabalhando em Home Office, os assessores que cuidam dos processos, os assessores administrativos, que faziam rodízio comigo. Eu estava aqui todos os dias e fazíamos a programação de atendimento presenciais dos advogados e das partes. E fizemos uma programação, aonde divulgamos no site do Tribunal de Justiça o nosso telefone WhatsApp institucional. Encaneamos ofício a Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional da Bahia, informando também este número, que estávamos disponíveis para receber não só videochamadas, como memoriais. E também divulgamos o nosso e-mail. Além dos atendimentos presenciais que nós fazemos aqui, atendendo todas as normas de saúde pública, de distanciamento, de máscara, fazer todo o uso de álcool, álcool gel. Então, nós estávamos aqui preparados. E assim foi durante todo esse período da pandemia. Esse atendimento tem sido diariamente, de segunda a sexta-feira, pela manhã e pela tarde. O advogado, através do telefone, entra em contato com o gabinete ou diretamente com o telefone institucional que eu disponibilizei. E eu marco o horário. E assim nós podemos conversar, receber os memoriais e agilizar da melhor forma possível para que os advogados não possam ficar sem esse atendimento que acho muito essencial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto